Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, está sendo aqui um videozinho da minha primeira vitória no pub Já faz um tempinho já, eu estava trabalhando com um colega meu Mas é isso, espero que gostem Gostou, like, comento e compartilha Muito obrigado por tudo e não esquece do sininho Valeu Tira em norte Ah, achei um cara aqui, ó Vou matar ele Tá, aí reviveu Pode ir, pode ir Aqui, ó N, N, E No drop do N, aqui, ó Não mata não É, o outro está ali embaixo, tem um Tem um mais embaixo Opa, está dando os inimigos Não pode ir, então Não sei Pode ir, não sei Olha lá, ali, ó Opa, sai Aham Tá ali, ó Cantinho, achei ali, ó Caralho, meu Deus Olha ali, ó Tá aqui, tá no gramado aqui, ó Tá no gramado aqui, ó E aí, caralho Virou a gente, canta, virou a gente Deitei Um tiro Tá morto Não, ele tá, eu vi ele só o pixel mesmo 30 segundos, vamos sair Não, nós temos seguido Tão cercado, não cercado Tão cercado, ele derrubado Tão atirando ali Tinha Tem jeito que ele sai, tem que correr Bora, bora, bora Tão atirando Não sei o que está achando naquela casa aí Tá do lado, você tem Deu, não comei, não, eu vou cair Vou cair Doze vivo, doze vivo, doze vivo Quatro com a gente Só nove, só nove, só nove Eu tô indo pra casinha Não, vai só rotacionar ela, viu, Jess Costa da gente, costa da gente É tô na frente elétrica Vou ter que entrar pra... Nossa, tô tomando bala lá em cima, tem lá em cima Nossa, tô tomando bala Sniper Grande vitória Nice, velho Nice Nice, nice Matei um, dei assistência Matei ninguém, velho Nossa, foi boa, foi boa Foi linda, velho Foi linda Essa vai pro canal, rapaz, não tem como não E aí, primeira vitória Depois de 50 horas de jogo E o GS com 3 horas de jogo Já tem Primeira vitória Olha que viado Não, velho Primeira vitória Eu acho que eu tenho 30 horas de jogo Cubi mandou bem Foi linda, foi linda Nossa, eu dei umas snipadas ali Tão linda You should take it slow E aí Segura